O tubarão 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 Tu és a glória, tu és o maior No esporte é a tradição Ponto para o clube, isso é o meu coração Nos gramados do sul Tua vida estará presente Honrando as cores e cores Orgulho de nossa gente É nosso imenso prazer Te ver sempre vencer E ser o campeão É nosso imenso prazer Te ver sempre vencer E ser o campeão Tu és gata, tu és raça Tu és emoção Tocando a bola com o coração Levontando a galera Com um grito de gol É gol! Lemulando as bandeiras O barão é feito de amor Tu és gata, tu és raça, tu és emoção Tocando a bola com o coração Levantando a galera Com um grito de gol É gol! Lemulando as bandeiras O barão é feito de amor É nosso imenso prazer Te ver sempre vencer E ser o campeão É nosso imenso prazer Te ver sempre vencer E ser o campeão É nosso imenso prazer